Então é hoje que a gente chega na ponta da estrela, né? Se tudo der certo. Ai, me dá até um friozinho na barriga, gente. De pensar que depois de 70 anos nós vamos ser os primeiros a botar os pés lá. É, mas eu só quero saber se aquele brilho lá na ponta da estrela é mesmo uma mina de diamantes, como fala. Imagina, se fosse uma mina de diamantes, ia estar lá em Tocat esperando a gente, né? Ia virar um formigueiro humano, brother. Pessoal, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com vocês. A gente vai ter que mudar os planos. Ué, mudar os planos? É, não dá mais pra ir pra ponta da estrela. As indicações do diário não funcionam como eu pensei. Peraí, Dali. Não quer dizer que a gente vai voltar pro rancho? Infelizmente vai. Sem um mapa confiável e sem bússola não dá pra continuar. Ei, peraí. Eu sei que eu sou a culpada, mas você não precisa ficar jogando a minha cara na frente de todo mundo que fui eu que perdi. a droga da bússola. Eu só tô explicando por que a gente vai ter que voltar, Luísa. Vê se não complica mais as coisas, por favor. Deixa de ser criança e tenta entender a situação. Peraí, Dado. Se você não sabe onde a gente tá, então a gente tá perdido, gente. Calma, tio. Deixa o Dado falar. A gente tem que manter a calma, gente. Tá tudo sob controle. Ah, tudo sob controle. Só se for sob controle de Deus. Pra depender de você, a gente não chega em lugar nenhum. Vamos entregar o mapa pro Dado, cara. Como não dá? Como não dá? A gente tá perdido, moleque. Acabou a brincadeira. É que eu botei a folha na mochila do Mocotor e ontem ele foi tentar apagar o fogo com a mochila. Acontece que eu vi a folha se queimando e não sobrou nada. E aí eu arranquei as duas páginas do diário. Eu tava com muita raiva de você, Dado. Isso não justifica. Ô, você tava me perseguindo, cara. Ô, mas eu não pensei que isso pudesse acontecer. Você aceita, Dado. Toma. Sobrou essa. Desculpa. Foi mal pra caramba, gente. Foi mal pra caramba. O que você tem na cabeça, hein, garoto? Não te arrebenta não sei por quê, meu irmão. Calma, calma, meu irmão. Calma, calma, calma. Ô, Fábio Filho, você se escondeu isso da gente? Pra chantagear o garoto por causa do chocolate, Fábio. Eu te falei que ia segurar sozinho. Eu te falei, tá? Ah, foi mal. Eu tava morrendo de fome. Eu não sabia que isso podia acontecer, gente. Desculpa, Dado. Não é a mim que vocês têm que pedir desculpa, não. Vocês prejudicaram o grupo todo. Eu ia devolver. É sério. Eu só usei pra achar aquele lugar de atravessar o rio. Depois eu ia. E o quê, hein, seu ridículo? Arrancar outra página pra continuar fingindo que é esperto? Você não passa de um cacá, viu? Um cacazinho! Mas, Fábio Filho, não fui só eu. O Fabinho também. O Fabinho, idiota de 12 anos que mal sabe ao banheiro sozinho? Nada, mas não precisa pisar, né, gente? Vê lá como é que você fala com o meu irmão, hein? É um idiota assim, tá? Agora você, Carlos Alfonso. Eu não quero nunca mais olhar pra tua cara na minha vida. Se é que ainda vou viver, é pra olhar pra cara de alguém. Olha. Calma, gente. Vamos manter a calma. Eu vou sair pra procurar as marcas que a gente deixou esses dias. A gente vai voltar a se guiando por elas. Enquanto isso, vocês vão desmontando o acampamento. Dado, eu vou com você. Vamos, Léo. Vamos lá. Poxa, Dado. Eu poderia jurar que a gente tinha amarrado o lenço por aqui, cara. Ó, Léo. Eu tô com medo que tenha acontecido uma coisa, cara. O que foi, Dado? Não, não. Nada. Deixa pra lá. É grilo meu. Léo! A ventania de ontem, Léo. Deve ter tirado as marcas do lugar. A gente não tem mais como se há.